As condições de trabalho na educação municipal de Natal continuam precárias. A Prefeitura nega direitos aos professores, descumpriu parte do acordo com a categoria e agora quer tirar direitos na unificação das carreiras. Prefeito, mexer em direitos sem negociar é pedir greve. Assembleia, dia 6 de outubro, às 8 horas na Aça. Comparência, Cintia Reino. Cintia Reino.